Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui novamente no Forza Horizon 3 Aqui na DLC do Hot Wheels E eu percebi que ele tem em aprimoramento Se a gente pode trocar a carroceria dele Não trocar a carroceria, a gente pode fazer as modificações aí Como vocês estão vendo, ele fica um pouco mais rebaixado Ele ganha uma modificação ali No para-choque da frente Os pneus também ganham uma linha vermelhinha E tem esse Aerofólio gigante com essas chamas de metal Aqui sustentando ele também Vamos Ah, ele vai para a classe S1 também Ah, eu não sabia Eu não sabia, eu achei que a modificação Fosse só visual no caso desse carro aqui Tá, então é o seguinte Eu não vou fazer essa modificação Porque se eu fizer essa modificação aqui A gente não vai poder usar o carro Nos eventos que a gente tem que fazer hoje Porque os eventos que a gente vai fazer Hoje aqui ainda são de classe A Então se eu transformar em classe S1 Eu não vou ter como usar ele Então eu não vou fazer essa personalização aqui agora Quando a gente tiver alguma corrida de classe S1 Daí eu faço a modificação, beleza? Nossa, olha aquela pista lá no fundo, mano Meu Deus do céu Acho que é lá que a gente vai correr, hein? Tenho quase certeza de que é lá que a gente vai correr Mas vamos embora A gente tem que dirigir até lá primeiro Mano, é muito engraçado ver os caras dirigindo na moral Numa pista dessa aqui, cara Os NPC, tá ligado? Aqui, ó Estamos chegando Beleza Organizar evento 15 mil pontos em uma sequência de habilidade Ah, é 15 mil em uma sequência Ou seja Não é fazer 15 mil pontos de habilidade Tem que fazer 15 mil pontos de uma vez só Porque quando aparece normalmente ali É... Ah, 15 mil pontos Você tem que fazer 15 mil pontos Acumulados na corrida inteira Mas pelo que eu entendi ali É em uma sequência só Ou seja, de uma vez só Fazer 15 mil pontos Vamos ver se... Se a gente consegue Eu acho que dá pra fazer sim Mas vamos... Vamos ver Circuito do spray do mar Vamos lá, então Mano Eu queria muito dirigir em primeira pessoa, cara Mas... Com esse carro aqui não dá não, velho Você não vê nada, tá ligado? Olha a alavanca do câmbio, mano A alavanca do câmbio vai pra fora do carro, mano Olha isso, olha lá Vamos conversar com o loop aqui, hein Beleza Opa Manda um drift aqui, ó Ah, não foi... Não foi um drift tão bom, não Mas beleza Uh Jump surpresa Ah, e já deu pra fazer 15 mil pontos já, hein, mano Quase 27 mil pontos ali já Agora já passou de 27 mil Meu Deus, o turbo Nossa, cenoura Nossa, a galera capotou ali, hein Esse carro não tem mais marcha Olha essa pista, mano 51 mil pontos Meleus Olha isso aqui, velho Dá falta de ficar assim, ó Agora pro lado de lá Ai, não Rodei Ai, voei pra fora da pista Ainda bem que botaram o checkpoint largo aqui, né Mas vamos lá Vamos lá, vamos se recuperar aqui Ah, são duas voltas Nossa, então Tranquilo Pô, mano O jogo poderia botar uns oponentes com os carros diferenciados também, né, velho Tipo Não que eles fossem usar todo mundo o carro do Hot Wheels Porque o carro do Hot Wheels só tem 4 nessa expansão aqui Mas podia colocar eles com os carros diferentão, assim Com umas pinturas bem diferentes, saca? A gente sabe que a Hot Wheels faz carro normal também Eu mesmo sou fã dos carros da Hot Wheels que são mais normais, assim Eu não sou muito fã desses carros super ultra modificados, não Mas Mas é É uma característica da Hot Wheels, querendo ou não Tipo Quer você goste ou não Desses carros ultra Bizarros que a Hot Wheels faz É uma característica da empresa, tá ligado? Esses carros super diferentões, assim Então Se não tem como os oponentes todos usarem carros super modificadões, assim Diferentões Podia pelo menos usar uns carros normais Mas com uma aparência um pouco Né? Ó, esse drift Ah, não deu Botar um carro com umas pinturas Ousadas Umas modificações Um bode kit louco, tá ligado? Vou dar um drift aqui agora, hein? Esse carro aqui não é tão bom de drift quanto aquele verdinho lá, não, mano Aquele verdinho lá Ele Ele é mais derrapante Nossa, olha esse turbo duplo, moleque Esse carro aqui, ele não tem tanta final, não Então Nossa Nossa Perdendo controle Então ele não pega tanta velocidade Mas imagina um carro Sei lá, classe X Mano, o carro chegar ali Deve pegar 500 km por hora Ó, tentar em primeira pessoa aqui Olha isso, mano A alavanca do câmbio vai pra fora do carro, mano Ela passa pelo teto do carro Tentar terminar a corrida em primeira pessoa Não é que é impossível dirigir com esse carro em primeira pessoa Só é um pouco mais difícil, né, mano? Porque você não vê nada direito Ó, e nessas horas aqui, ó Que a pista fica inclinada Você tem que olhar pelo teto do carro Pra poder ver o caminho da pista Aí fica difícil, tá ligado? Vamos tentar Pelo menos no finalzinho aqui Ih, o turbo Nossa Segura, segura Segura Beleza Tá ganho, tá ganho, tá show Beleza Tá lá Primeiro lugar Beleza Então tá aí, ó Dinheirinho XPzinho Opa, roletinha Agora roletinha Carrinho Por favor, carrinho Carrinho Eu gosto de ganhar carrinho Mesmo a grana sendo boa Eu prefiro carrinho, velho Vamos lá, galera Mais uma corriginha aí A gente tem que fazer 25 mil pontos nessa Só que eu não sei se é pra fazer tudo de uma vez Se é pra fazer acumulando, né Eita Caraca, rapaz Nossa, a pista não tem bordinha pra segurar Meu Deus Olha a curva 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 fechadíssima Ah, eu acho que os pontos estão acumulando Não é pra fazer de uma vez só, não Ih, lá vem o turbo de novo Nossa Mais um turbo Ai, meu Deus Tem bordinha ou não tem? Tem bordinha Seguramos no drift, moleque Agora pro outro lado Caraca, essa daqui tá show, hein Só precisa passar os caras agora Ih, pegamos o mesmo caminho que os malucos Dá licença aí, dá licença Pô, esse carro não tem final, mano Esse que é o chato dele Se a reta for muito longa, você não consegue chegar Vambora Metade da corrida já foi, hein Dá licença aqui, irmão Eu tô passando Obrigado Lá vem o loop, hein Fazer o loop em primeira pessoa Vambora Loop em primeira pessoa, moleque Uh Mano, esse carro em primeira pessoa É muito difícil de guiar, mano Nessas curvas inclinadas aqui, ó Opa, dois caminhos Vambora Segura Segura O driftzinho maroto Vai acabar correndo daqui a pouco já, hein Mano, agora que eu tô reconhecendo Acho que essa pista a gente fez no vídeo de ontem, não fez não? Acho que essa pista aqui a gente fez no vídeo de ontem Mas, tipo assim, não foi culpa minha não, tá ligado? Porque Eu só fui num evento que tava lá aberto Tipo, era um evento novo Eu não tinha ganhado nenhuma medalha ainda Aí eu fui lá e botei pra correr Estranho Tive a sensação de que a gente já tinha corrido essa corrida ontem já Ou eu posso ser enganado, não sei Ou o jogo fez a gente repetir a corrida Ou eu tô ficando maluco Ih, garoto Olha só A lista de metas com um carro que a gente não usou ainda, mano Que é o Mustang S1 que tem aqui, hein Perca a direção na espiral da serpente Com o Hot Wheels Mustang Ih, moleque Olha lá, ó Eu tenho já esse carro, né Esses carros aí, eles dão pra você Quando você pega a DLC Mas a gente não teve como fazer nenhuma corrida com ele ainda Olha esse ronco, moleque Ah, é Aqueles de velocidade, né Ai, meu Deus Uh, na bordinha Olha o dinossauro ali Vambora Vai, 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 vai Ah, segura Beleza Ufa Caraca, mano Que tenso, hein Mas deu pra fazer Nossa, o carrinho é bom, mano Só foi difícil de segurar ele ali naquela curva, né Segurar acelerando full, né Tive que dar uma Uma mais soltada Mas deu pra fazer Bom, galera Então é isso do vídeo de hoje Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Eu vou continuar trazendo vídeos aqui da DLC Como eu já falei pra vocês E a gente se vê numa próxima Valeu Um abraço Fui